Olha, começando nesse momento aqui, desfile do Polo, dos Polos 1 e 2 Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia da Início Desfile Cívico em Caxias Começando pela Escola Marcelo Dino Olha só a banda aqui Banda ensaiadíssima O momento, a temática desse ano é a inclusão Inclusão educacional, privilégio de conviver com as diferenças E a Escola Marcelo Dino também aqui vem mostrando o trabalho e a inclusão Olha aí, criançada O livro é um brinquedo feito com letras, ler a brincar, rumem ao Vai acompanhando aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mudação José Castro agora E aí 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 Pais ao lado. E essa é uma das características interessantes do desfile descentralizado, porque permite também a participação dos pais no desfile.